O mercado da beleza movimenta a economia do país. Levantamento da Federação do Comércio de São Paulo mostra que os brasileiros gastam por mês cerca de um bilhão de reais só com serviços de cabeleireiros. Kênia é cabeleireira há 20 anos e especialista em corte e tintura. Ela começou ajudando uma irmã e hoje tem o próprio salão. Segundo a profissional, os clientes investem cada vez mais na beleza, principalmente quando o assunto é cabelo. Os clientes têm condição de gastar hoje com o salão e eles vão procurando serviços cada vez mais especializados. Tem que ficar bonitinho, uma senhora bonitinha. Uma pesquisa baseada em informações do IBGE mostra que a família brasileira gasta por mês pelo menos um bilhão de reais com serviços em cabeleireiros, um aumento de 44% no período de seis anos. A pesquisa mostra também que a quantidade de novos salões abertos no país cresceu 78% em cinco anos e que o Brasil é o terceiro no mundo quando o assunto é consumo com beleza. Junto a isso, houve também um crescimento de centros de formação profissional. Esta instituição oferece curso técnico com duração de seis meses. O motivo do interesse pela especialização na área está na ponta da língua. Tem muita procura e eu gosto de mexer com cabelo. É uma área que hoje em dia dá um retorno maior e como eu gosto, achei melhor fazer. Para aqueles que querem se aprofundar na área, esta universidade oferece o curso Tecnólogo em Estética. São dois anos e meio de graduação e além de aulas práticas, as alunas conhecem principalmente o embasamento teórico. O público brasileiro e mundialmente é muito veidoso. Isso faz com que a procura melhore mais. Até os homens, o público masculino tem nos procurado muito devido a hoje não só procurar a beleza, mas procurar algo saudável. A beleza hoje está relacionada com o que é saudável. Pois é, e por causa dos lucros que a beleza e a saúde têm proporcionado, muita gente está de olho neste mercado. O número de salões no país subiu de 309 mil para 550 mil em cinco anos, um aumento de 78%. Em Minas, no ano passado, este foi o setor que mais chamou a atenção das empreendedoras. 21 mil pessoas buscaram qualificação na área. Eu converso com a Luciana Lessa, que é analista do SEBRAE. Boa noite, Luciana. Boa noite. Por que esse setor tem chamado, de fato, a atenção das empreendedoras? Nós temos, será que serviço para todos os dias da semana, manicure, maquiagem, demanda mesmo? E pelo fato da gente ter uma ascensão da classe C e D, isso proporcionou aumento da procura desse serviço. Hoje as mulheres estão cada vez mais exigentes, elas não aceitam mais ir na vizinha para fazer a unha. Elas querem cada vez mais especialização dos profissionais. Como a própria reportagem disse, hoje a gente tem até universidades que estão investindo nessa área. Agora, você falou de lugares bem capacitados, a gente não quer mais a vizinha do lado. Isso pode ser um diferencial na hora de vencer a concorrência? Porque apesar de ser uma área em franca expansão, como você colocou, é comum nós vermos num mesmo bairro vários salões pequenos. Como é que enfrenta essa concorrência? Com certeza. A melhor forma de estar enfrentando a concorrência é com bom atendimento. Hoje a gente tem cerca de 70% de perda de clientes é pelo mau atendimento. Então, o atendimento é o número um. E a especialização também. Mas tem mercado para todo mundo. Desde que você, primeiramente, saiba definir quem é seu público-alvo. Porque eu escolho quem eu quero atender. Então, quando eu defino isso, fica mais fácil. Bom, quando a gente fala de público-alvo, também devem existir outras situações que colocam ali, definem para a pessoa se vale ou não vale o investimento. O que, por exemplo, a gente poderia apontar como situação de risco para que ela não invista nessa área? O que ela pode vislumbrar? De risco, então, de muito interessante para que ela decida ou não investir nessa área? O primeiro ponto para que a pessoa decida investir é fazer o plano de negócio. Ela tem que conhecer o mercado que ela está atuando. Além de fazer um estudo do ponto onde ela vai abrir. E ter um estudo também, ter um conhecimento, não um estudo, um conhecimento das relações trabalhistas também. Entendi. Como vai ser as contratações? Isso é muito importante. Muito importante. O que mais impacta no insucesso é a falta de planejamento. Tudo tem que estar orientadinho, né? Tudo orientado, assim como os controles financeiros, né? Que aí entra dentro do planejamento também. E por falar em orientação, essa semana o Sebrae tem uma programação especial por causa da Semana da Mulher, né? Isso. Nós estamos a semana toda com consultoria tanto por chat, tanto por telefone. Amanhã nós temos o Café com o Sebrae que começa às 9h30, que vão duas profissionais do setor de salão conversar com a gente junto com os especialistas. E à noite a gente tem a quarta gerencial que também vai ser sobre o mercado da beleza, como se diferenciar no mercado da beleza, que começa às 19h30. E lembrando que todo mundo pode pegar orientação no site do Sebrae. Isso, gratuito. É só estar ligando no nosso 0800 570 0800, fazendo o agendamento por telefone. Ok. E ou então entrando no nosso site e participando nas nossas salas de chat. Perfeito. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal Minas. Boa noite para você. Boa noite. Muito obrigada.